... Está muito bem, você está. Seleccionadores ... ... ... ... ... ... ... ... ... Acompanhado da seleção portuguesa, mesmo apetente da Alemanha, saída oral no momento dos assentados de um lado, consegue tirar Ruben Dias de cabeça, se joga para o lado, este é o Pepe. Cruzamento, goza! Acompanhado! Sinto-me um pouco desiludida, eu acho que é assim, demos de luta, mas mesmo assim acho que isso é melhor. Gostou um bocadinho, sabíamos que ia ser difícil, a Alemanha é sempre um jogo muito difícil, e só começámos a ganhar, que foi bom, mas olha, os alemães são frios e deram a volta, mas marcámos um gol no final, que é sempre bom, nunca desistimos. Eu ganhei a Alemanha primeiro neste grupo e depois a Portugal em segundo, porque eu realmente acho que é um ganho. Eu espero que a Alemanha tenha ganho, se a Alemanha estiver na play-offs, eu vou para Portugal, porque eu moro aqui, eu ganhei a Portugal, e sim, eu só espero que eles ainda continuem. Obrigado. 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 Obrigado.